Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão e notícias aqui da melhor Alemanha de todos os tempos, né? E você sabe, né, que de vez em quando eu me sinto, leio de vez em quando, diariamente, na verdade, leio os comentários e num desses estava escrito alguém me agredindo de forma assim, eu sou mentiroso, tudo aquilo que eu digo não é verdade, nós estamos vivendo na melhor Alemanha de todos os tempos, nunca as pessoas viveram tão bem aqui na Alemanha quanto hoje em dia e é pra eu parar de mentir e esse vídeo é pra você, pra você ver como a Alemanha, ultimamente, é a melhor de todos os tempos. E nós temos, mais uma vez, e se você não acreditar nisso, ah, talvez, né, tenha aquele, aquela pessoa que, não, não, isso não é verdade, não. Então, faz favor, coloca a sua bunda na cadeira, fica na frente do computador horas e horas e você vai achar essas notícias, mas, dizendo simplesmente que eu sou mentiroso, que isso tudo que eu falo não é verdade, sem se sentar e procurar as coisas. É um absurdo, né, gente? Mas, vou mostrar que essa melhor Alemanha, do qual esse indivíduo falou pra mim, né, me chamando de mentiroso, né, eu vou ter mais uma coisa pra vocês aqui nesse vídeo. Os recém-chegados, né, recebidos de braços abertos, né, fizeram agora o seguinte. Eles levaram a cidade de Friburgo até os limites. Há cerca de um mês, um grupo de recém-chegados, né, de braços abertos, principalmente do norte da África, vem causando problemas e agitação em Freiburg, em Breisgrau, com repetidos surtos de violência e roubos. Não, mas isso não é verdade, isso não pode ser verdade, isso não é verdade. Ele é mentiroso, é, ele é mentiroso. É, gente? Até agora, os surtos de violência envolveram exclusivamente lutas em massas no lar dos recém-chegados, dos chamados refugiados. Que está localizado cerca de dois quilômetros a sudeste da antiga cidade de Freiburg. Freiburg, cidade linda, linda, né. Lembram, dois quilômetros do centro da cidade de Freiburg, né, lá se encontra o asilo de, 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 a hospedagem de, 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 desses refugiados. Dois quilômetros, né, a gente tem que lembrar, depois do texto ali, eu vou falar para vocês. É, no fim de semana de janeiro, passado os tumultos na hospedagem, desencadearam um total de cinco operações policiais de grande escala em apenas quinze horas. É melhor a Alemanha, né? De acordo com a polícia, com a polícia, gente, de acordo com a polícia, por favor, põe a sua bunda na cadeira, vai lá, procura Freiburg, polícia, etc. Você vai achar essas mentiras do Caio, né, essas mentiras. Várias pessoas foram feridas e os funcionários do centro de recepção inicial foram ameaçados pelos residentes do norte da África e os policiais foram cuspidos. O grupo de perpetradores de violência é apenas um grupo muito pequeno de pessoas. apenas, né, as mentiras, novamente, escrevendo assim, apenas um grupo pequeno de pessoas, né, se a gente escuta assim, ah, devem ser cinco, seis pessoas, né, tiveram briga, né, mas quando a gente fala em, em briga em massa, não são grupos pequenos, não, né, gente? Isso a gente tem que ser bem franco. Segundo a polícia, as disputas violentas haviam surgido entre recém-chegados da Síria, do Afeganistão e países do norte da África. Vários suspeitos foram posteriormente levados sob custódia. Dezenas de homens alegadamente se atacaram uns aos outros na respeitagem com madeira e aqueles objetos sobre os quais a gente sempre escuta de novo que, pelo jeito, todos eles têm junto sempre no bolso, entre outras coisas. Várias pessoas sofreram cortes e plessuras, né? Como a situação, por vezes, não era clara, foi necessário chamar unidades policiais de toda a área da cidade, assim como agentes da polícia federal. Se tratou apenas de um pequeno grupo de pessoas. Foi chamado policiais de toda a área da cidade, como também polícia federal. Apenas para um pequeno grupo de pessoas. Apenas um dia antes do fim da semana de distúrbios, as autoridades de Freiburg... O Caio, mentiroso aqui. Autoridades de Freiburg... Também relataram um aumento acentuado no número de furtos de mercadoria de alto valor na cidade. Os roubos foram cometidos principalmente em lojas de departamento no centro da cidade. Lembrando que a hospedagem deles é dois quilômetros distante, no centro da cidade. Chega fácil, né? Chega fácil ali, né? A polícia considerou impressionante, impressionante, que os roubos fossem especialmente cometidos por jovens da região norte-africana, que haviam estado em Friburgo apenas por alguns dias, recém-chegados. As autoridades de segurança nomearam roupas ou perfumes de alta qualidade como a mercadoria preferencialmente roubada. Muitas vezes, escutam bem, escutam bem, que isso é um crime organizado. Mas, logicamente, só por apenas algumas pessoas. Mas escutam só, gente, escutam só. Muitas vezes, os delitos são cometidos por vários perpetratores, juntos. O objetivo é distrair os detetives de lojas ou enviar que eles descubram e observam as infrações. Em outros casos, claro, eles têm imaginação como e o que fazer. Em outros casos, os criminosos roubariam de clientes que estavam concentrados em suas compras e tirariam telefones celulares ou carteiras de seus bolsos, informou a polícia. Essa é a melhor Alemanha, do qual esses dias eu já falei, que aqui na Bavária, também na Bavária, a melhor Bavária de todos os tempos, nós temos também um vilarejo aqui, sobre o qual eu comentei esses dias, onde as pessoas, um vilarejo de 650 pessoas, tem medo de deixar as mulheres saírem sozinhas à noite, de noite a si. Eles usam o spray de pimenta, não vão mais à noite sair dentro de casa, num vilarejo aqui na Alemanha. Não, isso tudo não tem, não existe. Gente, não existe. Desde a semana passada, o Tribunal Regional de Freiburg também está ouvindo um caso em que a acusação é até agravada por roubo e assalto em combinação com danos corporais. Na doca, dois agelinos de 23 e 29 anos que viviam na hospedagem de recém-chegados, vamos dizer assim, eles são acusados de ameaçar uma mulher em uma parada de ônibus em Freiburg, com um certo objeto, né, vocês sabem qual é, e roubar sua bolsa e seu telefone celular no outono de 2021. Em seguida, eles alegadamente empurraram outra vítima por trás e lhe arrancaram a mochila. Ah, gente, são apenas um ou dois casos que vêm acontecendo aqui na melhor Alemanha de todos os tempos. Fiquem sentados, fiquem quietos, porque aqui na Alemanha nada disso acontece em grande estilo. Como resultado dos recentes surtos de violência, agora a reação das nossas autoridades. Eu acho ao máximo, ao máximo, a nossa lei, né, está com tudo. Como resultado dos recentes surtos de violência, 11 dos residentes que haviam se tornado notáveis foram transferidos para outras instalações iniciais de recepção no estado na semana passada. De acordo com o Conselho Regional de Freiburg. Quer dizer, eles agem lá de uma forma que não bate bem com aquilo que nós estamos acostumados aqui na nossa cultura, né, e o resultado é que as autoridades levam as pessoas para uma outra hospedagem. E vai mudar tanta coisa, né. Claro, eles vão ficar de novo tranquilos, né. Não vai acontecer mais nada, não vai acontecer mais roubo, né. Não é nada, não é nada. Você só precisa trocar de lá, né. Tirar de lá e colocar no B. Está entendendo? Essas nossas autoridades agindo de forma correta. É, né. Levando daqui e deixa levar daqui e leva para o outro canto. Lá, com certeza, não vão fazer nada mais igual como fizeram aqui. Essa é a melhor Alemanha sobre a qual o Caio só fala besteira, né. Nada disso está acontecendo aqui. Nada disso. Mas, infelizmente, infelizmente, o Caio, ele pega notícias de prefeitos, polícia, de autoridades, gente. E traz para vocês, né. É, gente. É, gente. E se você tiver um pouco de noção em alemão, você pode ir no seu computador, celular, etc, etc. E coloca ali Freiburg, polícia. E você vai ficar sabendo tudo daquilo que eu comento para vocês aqui, né. Que eu faço questão de mostrar que a Alemanha, a melhor de todos os tempos, como o nosso querido, amado, Frank Walter Steinmeier gosta de falar, né. E também aquele que comentou aqui, nós. Nunca, mas provavelmente um recém-chegado, né, também, provavelmente, que chegou aqui e acha uma maravilha. Porque não está por dentro das coisas, né. E talvez também porque não quer saber. E talvez também porque não se interessa. É, mas o Caio, ele quer saber, ele vai no fundo. Ele procura para vocês entenderem o que realmente está acontecendo nesse lindo país, com esse povo tranquilo, pacífico e, pois, até que chega a esse ponto. E até mais, gente.